Açá, mais arrepna lá! O que não é? Açá, mais Açá! Barça, mais arrepna! Açá, mais arrepnau! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Açá, mais arrepnau! Quando tu faz não tem jeito de dizer Que antes é que tu estás a sofrer Eu já não posso mais Nós não somos iguais